E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, tô aqui no bairro Mario Ortiz aqui com o grupo SOS Manguesal aí eles estavam divulgando aí que estavam fazendo um trabalho de limpeza de mãe, que já tem uma atividade hoje, então entrei em contato aí também recebi, havia um amigo aí, tô aqui pra ajudar, está o grupo de amigos aí, SOS Manguesal se você quiser ir no Instagram acha lá no Instagram, SOS Manguesal Vitória, Espírito Santo então a gente tá aí pra começar o trabalho aí da limpeza aqui no Manguesal aqui aqui nós estamos na orla de Mario Ortiz próximo a maré, aqui tudo é maré, fora, fora aqui, a gente vê aí, galera então aproveitar mais uma vez aí, pedir você que tá em casa aí, por gentileza, tenta ser o melhor possível assim, em termos de descarte do lixo aí, não joga seu lixo próximo ao terreno do Baldio, não joga seu lixo próximo ao maré, não deixe seu lixo, caminhão passou pega seu lixo, deposita ele no lugar certo, quando o caminhão for passar de novo, você vai lá e ele descarta seu lixo correto, porque senão seu lixo acaba vindo parar aqui no Mangue aqui, ó aí, ó olha pra vocês terem ideia, ó isso aqui é a orla olha aqui o Manguesal isso aqui é a orla, ó pra vocês terem ideia, ó então a gente vai iniciar o trabalho aí, ó tô aí com o grupo aí, do pessoal do SOS Manguesal aí, você entra no Instagram aí SOS Manguesal e acha o trabalho aí e a gente vai tá mostrando aí pra vocês aí o trabalho que vai ser feito aqui em toda a orla tá aí, tô aí com o nosso representante aí do nosso SOS Manguesal e aí, meu irmão, vamos pra luta? vamos o que você tem a dizer pro pessoal que tá em casa aí o que pode somar, agregar aí nesse movimento aí parabenizar vocês também, o SOS Manguesal pelo esse trabalho aí, ó então aí, galera, é só entrar aí também no Instagram aí ou quiser ajudar aí de alguma forma aí participar com a gente, criar cor fala aí um pouquinho pro pessoal aí, meu irmão massa em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo aí você já deu um relato que você é correria Alexandre é um cara importante estar aqui com a gente e se Deus quiser também a gente vai fazer uma ação lá na sua área é... cara, a gente tenta fazer nossa parte tenta não, a gente faz nossa parte o SOS Manguesal, ele nasceu por isso, né de ver uma situação dessa e a gente fazer nossa parte é muito importante você ter essa ideia a gente fala, às vezes, Alexandre o pessoal que segue aí, ele é... do... de conscientizar muitas das vezes a pessoa tem consciência ela não tem respeito ah, o gari varre ah, o gari limpa ah, o manguezal é sujo não tem respeito, entendeu? mas se faz isso na natureza, imagina dentro de casa então, bota essa... fica a dica aí, né, galera fica a dica aí e cai pro braço aí não fica reclamando às vezes tá frio e tá calor na época de frio e às vezes na época de calor tá frio então, é a natureza mostrando o que a gente tá fazendo com ela entendeu? então, se liga na missão, hein SOS Manguesal vamos que vamos eu entendo você no caso aí você assim como eu também entendo você também é... pelo jeito a gente tem a mesma linha de raciocínio você quer dizer que muitas... muitas das pessoas acham que é atribuição da prefeitura fazer esse trabalho porém a prefeitura ela é um órgão que ela tá pra dar suporte às ações humanas se o ser humano ele não... não puder fazer o que é de... de... de obrigação dele não trazer esse lixo pro mangue porque isso aqui, gente que eu canto de falar nos meus vídeos aí, ó isso aqui é... é crime ambiental nós tão falando de crime só que o Brasil tá tão bagunçado politicamente falando, né, meu irmão que as pessoas já nem sabem o que que é crime e o que que pode tem muita gente que tem... a gente tem praticado ações no mangue onde a gente tá limpando e as pessoas tão jogando assim, acaba de passar com barco lotado de lixo é absurdo isso passou com barco o saco de lixo caiu na água olha, olha ô dona, tá jogando lixo aí por quê? não, prefeitura limpa gente, o pessoal é... é incrível o carro do lixo passa na frente da casa da pessoa tem uma rua e o mangue atrás eles acham mais fácil mais prudente jogar o lixo no mangue sendo que na porta da frente é a entrada do caminho do caminhão passar você tá uma covardia com o ser humano faz mesmo então vamos aí, galera vamos que vamos pro trabalho aí daqui a pouco a gente vai mostrar o andamento aí o passo a passo aí depois a gente mostra o resultado valeu, meu irmão muito obrigado mais uma vez valeu, Alexandre vamos pra luta aí eu só agradeço pelo convite pela oportunidade de estar presente com vocês aqui vamos fazer esse corpo crescer valeu, meu irmão? vamos tamo junto obrigado, meu irmão obrigado, hein Dona Helena obrigado, Dona Helena uma aula, né uma aula aí é Dona Helena, obrigado a gente tomou um café é, muito feio é, Lauren na próxima a gente vem, né na próxima a gente vem, Dona Helena a gente vai fazer um surração aqui vamos fazer um vital pra cá mas esse sangalo vai passar bem aqui, ó obrigado, Dona Helena obrigado, meu irmão valeu Maria Helena Estus a minha inspiração Dona Helena eu não consigo entender no Brasil o idoso é tão amoroso é tão gentil é tão delicado e abandonado pelo poder público é triste eu tô chegando também tô com 51 vou pro 5-2 mas é a realidade nós temos que abraçar os idosos amar mais os idosos porque eles são vítimas o tempo todo sim a voz da a voz da sabedoria deles poxa não, olha aqui olha isso olha isso aí é, não tem jeito não é acabei de jogar esse entulho aí ó é, essa é a covardia, né cara isso aqui é réis de massa é, mas não joga aqui pra baixo não não, isso aí não vai lá não vai, vai sim eu tiro de lá não, aqui é só o tinha que a prefeitura tinha que vir aqui a prefeitura só quer voto só vem aqui só vem aqui pedir voto prefeitura só vem pedir voto prefeitura não tá nem pra prefeitura, mano essa placa daqui a pouco tá lá dentro do manguezal é qual é a placa? quebra mola frente é ali, tá aqui quebra mola cuidado aí, rapazinho, o carro, tá? coisinha linda que Deus abençoe uma sacola aí por gentileza, patroa Laurindo é o brabo é uma sacola por gentileza quantas pessoas não tiver consciência vai ter que enxugar gelo mesmo a vida toda não parece nada não é um rastelo grande pra subir esse lixo pra cá pra cima tem sacola aí? tem tem papel você não precisa apanhar não só sacola mesmo não, mas o papel derrete no manguez não tem problema é, é biodegradável o papel é orgânico vou catar todo o papel nós tô enrolado papel não precisa também olha um monte de sacolinha de bosta de cachorra aí galera ó tudo com fé de cachorro ainda tem isso ainda a gente tem que além de tirar o lixo tem que sujeitar ainda pegar merda na mão ainda por falta de consciência de alguns moradores sai a covardia você daqui da região daqui de Maria Ortiz que tem seu cachorrinho aí ó por favor né vamos sacolar as fezes sim mas bota o caminhão do lixo carregar alguma coisa né não joga no mangue não ou então joga só as fezes sem a par sem só na par sem botar em sacola e você acaba trazendo mais transtorno pro mangue ah tá dando carinho seu bichinho tá tirando o cocôzinho do bichinho tá mas tá contaminando o meio ambiente talvez você faz isso porque você não vive da pesca você não tem ninguém parente que vive da pesca você não come o peixe que a gente pega na maré aqui então fica complicado me ajuda aí porque se você que mora aí que produz o lixo não ajudar a gente fica difícil aí o nosso amigo aí garrado aí ó o pessoal garrado aí ó bora que bora aí ó carreirinha rápida foi dois saquinhos daqui a pouco nós estamos aí com uma quantidade razoável de lixo aí virou um posto meu Deus acho que isso era uma outra coisa pra ter que ter que ficar claro aí o que a gente tá vendo aqui é o sistema é bruto esse tal do isopor também arrebenta a gente cara e o isopor ele não é muito pedacinho oi galera muito lixo aqui nós tomamos a maior tia na hora de maior tia sei que é pescador aí que tá em casa aí galera, quando você vê aí um convite aí desse, vem pra gente cola com nós cola pra nós isso aí, falando aí com a galera você que é pescador também aí que tá vendo esse trabalho nosso aí quando você presenciar um convite desse aí pra limpar o mangue para um pouquinho a pescaria, você não vai morrer de fome um dia que você vier pra cá não fechou? dá essa moral pra nós aí porque o manguezal precisa disso de pessoas que realmente tem compromisso com ela, pescador ele sobrevive da pesca, então eu acho que é mais do que justo ele também dar a contribuição dele eu sei que você não joga mas só que usufrui também pessoa que tá em casa, claro que não deve nem sonhar em fazer isso, mas infelizmente a realidade é outra, não tem jeito é muito lixo saco plástico aí galera, pneu o que você falar disso aí, 200 anos pra poder se decompor na natureza isso aqui é um crime ambiental é muita coisa tá? os sacos todos isso aqui não aguento muito mas é quem tem problema aqui é aquele meu pai é o outro lá né vou pegar um pouco também de gafete eu tô aqui legal foi impactado pelo Laurinho eu tô fazendo esse vídeo aqui pra chamar a atenção de vocês uma coisa galera você que é pescador aí ó você sabe o tanto quanto eu gente olha esse pau gente isso aqui é um mangue preto é raro você encontrar dentro do manguezal um mangue nessa dimensão olha ó ó quatro palmas de diâmetro tá? eu particularmente eu nunca vi não é siribeira não tá gente isso aqui ó é um mangue vermelho esse aqui ó é um mangue preto ó vou tentar mostrar pra vocês ali olha lá onde ele vai olha é mangue preto tá gente olha aquele aquele lá atrás ó quanto que esse mangue aqui tá bem protegido ainda tá bem saudável por isso que a gente precisa continuar aqui ó essa árvore aí gente ó ela nasceu lá tá vendo ó foi engrossando o tronco foi pendendo pra casa aqui né como tem morador aqui certamente o galho deve ter atingido a residência e se cortaram ali ela morreu mas ainda assim gente os postes da EDP aí da estação de tratamento de fornecimento de energia não dá quase essa bitola aqui não gente olha isso olha a grossura desse poste hein Laurindo tô impressionado com a grossura desse mangue preto cara olha isso gente olha isso aquele ali galera olha isso é mangue preto gente é raro você conseguir ver uma tora nessa grossura aí ó cara que impressionante cara me chamou a atenção aquela tora caída ali ó e fui olhar lá atrás cara eu nunca vi cara uma tora olha essa aqui Laurindo 40 ó 4 palmos bicho de diâmetro olha ali aquela grossura daquela tora bicho de mangue preto que luxo isso aqui tem que ser catalogado bicho olha isso olha isso ó o mangue preto velho eu achei que ele nesse diâmetro aqui ele já tava maduro olha o quanto que esse cara encorpou olha só que tora linda velho olha coisa mais linda Deus é tremendo na nossa vida mesmo cara gigante o sistema é bruto esse tal do isopor também arrebenta a gente cara e o isopor ali num é muito pedacinho a garrafa olha aí galera olha aí muito lixo gente que nós estamos em Mari Ortiz na orla de Mari Ortiz sei que é pescador que tá em casa aí galera quando você ver aí um convite aí desse vem pra gente cola com nós cola pra nós porque peraí repete o que você acabou de falar aí isso aí falando aí com a galera você que é pescador também aí que tá que tá vendo esse trabalho nosso aí ó quando você presenciar um convite desse aí pra limpar o mangue para um pouquinho a pescaria você não vai morrer de fome um dia que você vier pra cá não deixou dar essa moral pra nós aí porque o manguezal precisa disso de pessoas que realmente tem compromisso com ela o pescador ele sobrevive da pesca então eu acho que é mais do que justo ele também dá a contribuição dele eu sei que você não joga mas só que usufrui também a pessoa que tá em casa claro que não deve nem sonhar em fazer isso mas infelizmente a realidade é outra não tem jeito aí ó é muito lixo saco plástico aí galera pneu quando você falar isso aí 200 anos pra poder se decompor na natureza isso aqui é um crime ambiental é muita coisa já tá o final os sacos todos aqui não aguento muito mas é quem tem problema aqui é aquele meu pai é o outro lá né vou pegar um pouco também eu sei que eu tô aqui legal foi impactado pelo Laurinho ali na verdade no no trabalho trabalho e não é aqui de guardeira é ele nasceu aqui eu eu mordei muito menos tudo aqui eu tenho nove anos atrás comecei minha vida aqui aí eu voltei você tá morando aonde agora? eu moro ali eu moro no prédio do Zéu ali na na perto do Timbinho aqui da padaria amanhã legal mas você mora aqui na beira de Mariam Fins sim Mariam Fins eu também e aí a gente tá com o projeto aí com as panneleiras e depois eu depois eu eu tô montando com a descapastação usando um oficial para a galera descapastar gerar grana para ajudar a panneleira enfim depois vai troca e vejo de nada continua mas é muito lixo é fácil não mano o madeiro não assim é bom não 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 o saquinho é muito fraquinho saquinho e tá tão na mão na mão é isso aí rasga à toa e eu consigo lá da marca ambiental da empresa lá forte ambiental os que eu faço lá todo os mutirões me dão 100 200 sacola o saco é grossão a o saco é grossão deu certo aí é melhor pegar com as duas mãos não é isso mesmo tem situação que tem situação que tem que usar assim mesmo que se você ficar carregando ele rasga o saco é o 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 Vamos lá. Vamos lá. Ele não tá ligado, não. E aí pessoal, nós estamos aqui na orla pessoal, na orla de Maria Ortiz, hein? Só nas beiradas. E aí você que tem seu pet em casa também aí, ó. Seu cachorro fez o cocôzinho dele aí, galera. Joga só as fezes na pazinha, não precisa jogar sacola com as fezes não, porque a sacola acaba trazendo transtorno pra natureza. Então, quebra esse galho nosso aí, poxa. Também tem meu pet lá, tem muito carinho com ele. Mas as fezes podem ser ensacoladas, o caminhão do lixo pode levar. Pode ser um monte de coisa, menos jogar sacola dentro da maré aqui. Entendeu? Ser pobre não é problema não, galera. Agora ser porco é, tá? Não é não, meu irmão? Fala aí pra galera aí. Fala, ser porco. Tá complicado? Não quer, não quer entender que isso aqui é um bioma. Que isso aqui é nossa vida. É um berçalho. Então, todo esse lixo que é jogado aqui, plástico, o que seja, que não vai, isso aqui não vai absorver. Complicado, né, irmão? É complicado, poxa. Tudo, né? É isso aí. Olha aí, gente, pra vocês verem, ó. Aqui é um terreninho, ó. A maurinha da sacolinha tá cheia de fezes de cachorro. É que a galera passeia aqui e joga aqui, né? É isso que eu tô falando aqui com o pessoal aqui. Faz favor, não faça isso não, galera. Olha aí, ó. Pessoal, muita gente vai criticar aí em casa, aí. Vai falar, Alexandre, isso aí não tem jeito, não. Não adianta, não. Você enxugar gelo, é, ué? A polícia também tá enxugando gelo, ué. Mas já não pode parar. Vamos chegar aí, uma horinha rapidinha aí, a galera aí, a bateria aí, ó. Ainda deu ainda um tanto de lixo aí, ó. Foi um trabalho rápido, gente. Foi mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos, de serviço. É, aí, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez pessoas. O que você achou dessa ação aí? Maneiro. Primeiro, assim, é bom pra gente que vem aqui e a gente faz o que todo mundo deveria fazer, né? E, assim, na perspectiva do planeta, bicho, nada é lixo, entendeu? Então, assim, não jogue seu lixo fora, assim. Não tem fora na perspectiva do planeta, compreende? Então, assim, recívo tem que ser reciclado, né? Destino tem que ser destinado de maneira correta. Que, assim, a gente tá fazendo pouca coisa. A gente tava falando sobre isso, né? Tamo enxugando o gelo. Beleza, tamo fazendo o nosso. Acredito que as pessoas podem fazer também. Primeiro, não descartando de maneira irregular. Depois, reciclando, bicho. Tem que reciclar o lixo, cara. Porque o lixo não vai pro mar. Sabia, cara, que um estudo diz que tem microplástico já nos peixes que você tá comendo? Verdade. Então, se liga, daqui a pouco a gente tá morrendo por causa disso. Isso aí. Aí dá um câncer, dá uma doença, não sabe de onde vem. Aí, galera, ó. Aproveita aí, entra no Instagram, SOS Manguesal aí, ó. Já começa a seguir também, dá uma moral ao grupo. A gente preparou esse sabadão pra gente tá aqui, né? É um sábado domingo. Infelizmente, vocês podem ver, a gente vai fazer a pesagem. Mais tarde, a gente vai postar certinho. E ontem foi dia mundial de proteção às manguezais. Aí, devido a isso, essa comemoração, a gente tá aqui. O que você acha que as pessoas podem estar fazendo pra ajudar? Evitar que com as cenas iguais a essa aí, que isso venha ocorrer aí corriqueiramente, como a gente tem visto, esse lixo vindo parar no mangue de uma situação desordenada, assim, que ninguém tem controle, prefeitura não tem controle. O que as pessoas podem estar fazendo pra poder ajudar? Não, é colocar os seus lixos na hora, tentar colocar pelo menos próximo do horário da coleta seletiva, preparar seu lixo, separar o lixo seco do lixo úmido, né? Procurar na sua região, onde tem ponto que você possa estar levando esse lixo seco. Aqui na Grande Goiabeta, a gente tem na pracinha do Hi-Fi, tem lá, só se separar durante a semana. No final de semana, leva a sacolinha lá. Você vai estar separando, vai estar ajudando o meio ambiente. Pra evitar que isso vá pra dentro do atelo, tem material que às vezes vai poluir o sol freático, polui a nossa água que a gente bebe. Aqui, olha só que riqueza. Infelizmente, tem pessoas que tem a cabeça fechada e vem e despede esse lixo aqui. Triste e lamentável, né? Muito obrigado aí. É isso. Parabéns, tá? Vamos, juntos somos mais, hein? É isso aí, sempre, sempre. E aí, aproveita, galera aí, ó, SOS Manguesal. Se inscreve lá, começa a seguir lá o pessoal lá. Arroba SOS Underline Manguesal. Show. Segue nós. É isso aí, agradecer o pessoal aí. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram desse evento aí. Que Deus possa trabalhar no coração de cada um de vocês, aumentando ainda mais essa força que o Espírito Santo venha falar mais e que as pessoas em casa tenham de vez a noção do crime que eles estão cometendo e do mal que eles estão fazendo pra si próprios. Não é nem pra natureza tanto, porque geralmente a pessoa come um peixe, come um roubalo, ele não sabe de onde está saindo. E se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, do nosso manguezal, eles podem não ter um produto de qualidade na sua mesa, com preço acessível. Não é isso? É isso. Valeu? Então, eu queria agradecer a SOS Manguesal. Daqui mais um membro aí. Quer falar alguma coisa, pessoal aí? Você deu a pala perfeita. É isso. Precisa cuidar pra gente conseguir ter. Não só pras próximas gerações, que a gente já tá num nível de olhar pra nós mesmos. Pra gente conseguir ter bons produtos, boa qualidade de vida e essa preservação com a natureza. É isso aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, SOS Manguesal. Agradecer meu amigo aí também, o responsável pelo grupo também. Um dos líderes do grupo aí, né? Ou um líder. Beleza, meu irmão? Muito obrigado, cara. Tá doido. Tamo junto sempre. Tem palavras aí pra te agradecer. E a gente vai fazer uma lá na sua área também, tá? Show de bola. Um SOS aí, beleza, meu irmão? Aí o SOS Manguesal, pessoal. Vamos lá, galera. Vamos aderir. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez eu queria aproveitar aí e pedir a você que tá em casa aí, que tá assistindo esses vídeos nossos aí. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com essa cultura de jogar lixo no manho, de jogar em Tejano Baldi, de jogar em Beira de Rio, porque esse lixo vai acabar dentro do manho. E nós precisamos mudar essa cultura. No seu estado, na sua cidade, não promove essa ação. Eu te convido você a fazer a primeira vez. Você vai tomar gosto, vai tomar amor pela coisa. Vai ver, vai se sentir bem, em paz consigo próprio, em paz com a natureza, em paz com Deus. E, automaticamente, você vai cair pra dentro, vai juntar a galera e vai... Automaticamente, quando você passa a recolher o lixo do mangue, você passa também a ser um fiscalizador a mais, porque você toma gosto e quando você vê alguém jogando uma garrafa pet no terreno, você acaba brigando com a pessoa, conscientizando a pessoa que isso não pode ser feito. Valeu? Meu forte abraço a todos. Peço a você que se inscreve no canal, você que não é inscrito, eu sei que tá chegando agora. Muito obrigado a todos que nos acompanham aí. Parabéns aí, o SOS Manguesal. Toda a equipe trabalhou aí. Toda a equipe trabalhou aí. Tchau. 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 Obrigado.